Uma grande festa que praticamente parou o centro da cidade de Ramla, a 50 quilômetros de Jerusalém, tudo por causa da nomeação oficial da Rua Ordem Franciscana, cerimônia promovida pela Prefeitura Municipal e a Custódia da Terra Santa. As festividades fazem parte das comemorações dos 800 anos do carisma franciscano. Os religiosos foram recebidos na Prefeitura, onde puderam conhecer melhor o município de Ramla, que conta hoje com 71 mil habitantes, 22% de árabes, entre cristãos e muçulmanos e 34% de judeus. O prefeito diz que gosta muito dos franciscanos, que são uma comunidade tranquila, não são focados em si mesmos, mas nas necessidades dos outros. Depois das homenagens na Prefeitura, uma grande caminhada tomou conta de uma das principais avenidas da cidade, estudantes de escolas franciscanas e até mesmo de instituições não católicas desfilaram e prestaram suas homenagens aos franciscanos. A rua, agora batizada como Ordem Franciscana, fica logo atrás do santuário da cidade. Os franciscanos abrem hoje uma jornada de quatro dias de festa, e não é à toa que as comemorações começaram por aqui. Em Ramla está um dos santuários mais antigos custodiados pelos franciscanos, desde 1296. Os franciscanos hoje estão presentes em várias cidades da Terra Santa, mas Ramla foi um dos primeiros municípios a recebê-los, ainda no século XIII. A custódia mantém aqui um mosteiro, a igreja e um hotel para peregrinos. Esse é o reconhecimento de toda a cidade pelo trabalho feito pelos franciscanos por muitos séculos. É um evento social, mas é também uma peregrinação. Somos 4 mil cristãos aqui, embora poucos existimos, e queremos ser exemplo na vivência do amor e na promoção da paz. A ordem religiosa que busca viver a pobreza e a simplicidade também celebra os 800 anos de presença no Oriente Médio. Há oito séculos, a Igreja Católica confiou aos franciscanos a custódia dos lugares santos. Desde então, trabalham com empenho para cumprir esse mandato. Uma festa, portanto, com um duplo sabor de celebração.